Olha o carro, cuidado! Opa! Que que é, ó? Pera aí, brigado, brigado! Cuidado, hein! Vai, rapidinho, rapidinho! Aqui é povo! Vamos, vamos lá! Vamos pôr no ônibus a Copa Sul! No ônibus, pode! O ônibus da Copa Sul! Pode pôr no ônibus da Copa Sul! Olha! Vamos pôr no ônibus a Copa Sul aqui, as vegas bonitas! Aí é povo! Tudo bem? Dá uma flipada, João! Opa! Que bom, hein! Quer um pouquinho, Zezinho? Aí eu quero, olha aqui, ó! Cara! Olha aí! Que gostoso! Aqui é povo! Onde que é? Com licença, com licença! Aqui, será? Aqui, aqui! Ou aqui você que escolheu? Foi aqui? Foi! Olha aqui, né Copélia? Olha aqui, ó! Oi, boa tarde! Boa tarde! Oi, Copélia! Puxa ela lá! Ela tá com medo! A placa é essa daqui, ó! Ela tá com medo de aparecer! Pode colocar? Pode! Claro! Olha! 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 A gente tá escolhendo alguns estabelecimentos comerciais em Campo Grande, mas são estabelecimentos não muito grandes! Na maioria pequenininhos mesmo, que não anunciariam normalmente na televisão, mas que a gente vai dar uma oportunidade de divulgar! A gente coloca a placa e fala o nome do estabelecimento na TV! Só não vai pagar nada! Sério! Pode colocar? Olha aí, ó! Como que é o nome da senhora? E como que é o nome do estabelecimento aqui? Gráfica Rápida e Perfumaria na Rui Barbosa quase chegando na Afonso Pena! Vamos colocar a placa aqui! Aqui é povo! Onde que a gente pode colocar? Vamos ver! Que eu assisto! Para de pegar! Se ela tá pegando em você! Se ela deve ser assanhada! Olha aqui! Opa! Jassim, você não aprendeu ainda! A hora que nós saímos, ela vai arrancar essa placa para pôr o banner de volta! Quer apostar quando? Ae, pronto! Aqui é povo! Toca aí! É nóis! Tchau! Obrigada! Eu é que agradeço! Sucesso para a senhora! Fala o nome de novo! Boa tarde! Gráfica Rápida e Perfumaria! Gráfica Rápida e Perfumaria da Dona Mar Luce na Rui Barbosa quase chegando na Afonso Pena! Anota aí! Dona Mar Luce! Um beijo! Obrigado!